O dirente atrapalha. Mas a bola tava... Ela ia... Descer. Estou... Ó! A... Quando ela vem embaixo, ela vem no ombro. Quatro... Quatro... Tadinho. Vai. Passa. Que a bola pode bater na rede. Cinco... Você... Não, você fica aí. Vem... João... Ele, ele. Vai. Fechou. Seis... 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 Seis a zero. Seis... 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 Oi, Gosei! Marco, eu vou pegar essa bola toda hora. Bloqueia aqui nele. Vem para o lado dele, creio. Vai! Vocês! Ei, nove... Ei, nove... Bloqueia! Ele está fazendo isso toda hora. Bloqueia ele! Deve... Acho que todo mundo tem que fazer. Meninas... Onze... Você avisou em si? Tomou aqui, ó. Avisa... Ô, Renan, foi bom, só que faz. Ó, se errar não tem problema, é melhor você ir, tenta, tá? Isso. Ó, doze... Doze... Três... Três... Foi bom. O negócio é ir para a bola. Seis. Seis. Olha só, a bola está muito apertada. Só o mal jogado. O negócio é ir para a bola. O que você quer? Pode sentar. Pedro, pode sentar. Ah, tem um monte. Senta com a piqueira. 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 Gente, fico olhando a bola, não vem pra ela. Dentro, dentro. Vindo. É tudo bem, também não ajuda. Ô, Vitória! Vitória, é muito bom. É a gente que dá isso aí. Vitória, é muito bom. 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 Gente, mais um, muito legal, foi muito bom, muito bom. Aqui, 22 de setembro, já, vou fazer o toque. 22 de setembro, 22 de setembro, 22 de setembro. Matheus, tira o toque, por favor. Tira o toque, por favor. Tira o toque. Tira o toque. Todos vocês foram bem. Oi? Celular aqui! Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.